Olá, tudo bem? Meu nome é Caio, eu sou criador e professor da Academia de Viano. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu quero iniciar com vocês um quadro novo aqui do canal, tá? Onde eu vou fazer análises de algumas músicas, música clássica, música popular, enfim. Mas não é só uma análise musical, ah, que acorde que eu estou fazendo. São análises reflexivas, filosóficas, tá? Então eu quero que vocês acompanhem essa série comigo e deixem a opinião de vocês, se vocês pensam da mesma forma que eu, porque cada um interpreta a música de um jeito. Às vezes eu toco alguma coisa aqui, pra você é uma coisa triste, pra mim pode ser uma coisa alegre. Depende do nosso momento também, tá? Então, deixem o like, se inscrevam, comentem aqui embaixo, depois que vocês terminarem de ver o vídeo, tá bom? E se inscrevam, ativem o sininho, não esquece, você vai me ajudar muito fazendo isso, tá? Gente, é o seguinte, hoje a gente vai fazer uma reflexão aqui, uma análise em cima da música Believe in Tomorrow, da Yuki Nishimura, que é uma pianista que eu sou apaixonado, eu gosto muito das músicas dela, né? E assim, gente, Believe in Tomorrow, basicamente significa acreditando no amanhã, tá bom? Então, pelo título da música, a gente já consegue perceber que existe um ar de esperança na música, acreditando no amanhã, né? Uma pessoa que acredita no amanhã, que o amanhã talvez possa ser melhor, né? É uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tá pensando positivo, né? Vamos partir desse princípio, tá? Então, eu vou começar tocando a música e eu vou compartilhando as minhas ideias com vocês, olha só. É uma música em Ré maior, tá? Ó, de novo. Aí, gente, ó, nesse trecho aqui, ó, ele vai tensionar, aí vai. Tô tocando de primeira aqui, faz muito tempo que eu não toco ela. Tá? Esse é o tema da introdução, tá? Vamos fazer de novo agora, começando a nossa análise. Veja que, por enquanto, a gente tem um sentimento de paz, tá? Tá tudo indo muito bem. Uma dúvida, surgiu uma dúvida. Tranquilidade de novo. Até agora, gente, tudo muito alegre, né? Então, a gente pode ver que a pianista, nesse momento, ela quis passar, né, essa sensação pra gente que, até então, a pessoa está acreditando na manhã, a pessoa está animada, está feliz, está plena, está alegre, né? São acordes com sétima maior, acordes maiores, que remetem a uma sensação de tranquilidade. E aí, o tema vai seguir com alguns arpejos a mais na mão esquerda, e vai começar a ficar interessante. A música ganhou mais vida agora. Agora, a gente vai pra segunda parte da música. E aí, é interessante, porque, na minha opinião, surge uma dúvida, né? Vamos pensar assim, acreditando na manhã. Será que a pessoa, nesse momento da música, ela vai estar acreditando na manhã? Olha só. Tá tudo muito bonito ainda, mas eu sinto um ar de dúvida. Ó, atenção. Vai crescer. Ó, olha só que legal. Essa parte aqui, eu vou até conferir, pra ver se eu não tô fazendo acorde errado. porque ela é muito importante. Olha só. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, gente. Aqui é sem corte, tá? Vamos direto. Olha só, de novo. Tem uma sensação de tranquilidade ainda, mas é um ar de dúvida. É um ar de dúvida. Mistério. Ó. Agora, vem esse acorde aqui. Deixa eu ver exatamente o que ele faz, pra não ter erro. É isso mesmo. Olha só. Então, é o seguinte. Surge uma dúvida. Misturada ainda com o sentimento de paz, né? É uma dúvida tranquila. Um receio. Agora, as coisas vão ficar tensas. Ó. Tá vendo? De novo. Tá vendo? Mais uma vez. Tá vendo, ó? E agora vem a esperança. Ela vai crescendo. Ó. Voltou a esperança. Muito mais, muito mais, muito mais intensa. Ó. Olha que legal essa parte. Ó. Deixa eu ver se eu lembro. Tô tentando não olhar, porque eu quero memorizar ela. É isso mesmo. Então, nesse momento da música, a gente tem uma volta daquela esperança. Não acreditar no amanhã ainda. A gente tem uma volta. O tema que antes era somente isso, uma coisa mais tímida. Virou uma coisa mais... É... Uma coisa maior. Uma coisa mais... Mais concretizada, né? Olha. Com muito mais presença. Parece que a pessoa realmente agora acredita no amanhã. Ó. Atenção. Ó a dúvida. Tirou uma dúvida de novo. E agora se estabilizou. E aí a gente vem pra parte final da música. Onde tudo vai se acalmar. Tá? E a história chega no fim. Então, gente. A gente percebe aqui nessa música que... Em todo momento há esperança. Começou com a esperança. Uma esperança mais tímida. Né? Depois surgiu-se a dúvida. Uma dúvida misteriosa. Sabe? Aquela dúvida que... Sabe? Uma dúvida tímida. Sabe? Bem sutil. Sabe? Olha só. Chega até a ser envolvente, né? Uma harmonia bonita, né? Ó. Ó a dúvida. Tensionou. Esperança. Esperança. Vai lá. Agora vem o tema muito mais alegre. Muito mais esperança. Forte. Beleza? Então, gente. Vejam que a música tem um contexto. Ela tem uma história. Começa. Passa por todas as barreiras. E chega no seu final. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Música, gente. É diálogo puro, tá? Eu vou trazer mais análises, tá bom? Se vocês quiserem que eu analise alguma música em específico, me falem, tá? Mas essa é a minha interpretação. Eu vejo isso. Acreditando no amanhã. Se esse é o título da música, eu consigo entrar na história da música e tirar a minha própria conclusão. Não deixe de se inscrever e até a próxima. Tchau.